No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no principal cenário, hipótese que eu acredito para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, que é fazer aqui uma reacumulação de acordo com a metodologia do WeCoff. Então a gente poderia ter um dump aqui mais ou menos nessa região antes do Bitcoin romper essa linha de tendência de baixa e depois tomar rumo. Eu vou mostrar para você por que eu acredito aqui nesse cenário. A gente vai dar uma olhada também aqui no Ethereum, está fazendo algo bem parecido, também está aqui numa fase de reacumulação de acordo aqui com a metodologia do WeCoff. A gente vai dar uma olhada na minuminância, falar um pouquinho sobre as altcoins. Então esse vídeo aqui tem muita informação interessante para todo mundo que está investindo em criptomoedas. Bom pessoal, vamos entrar aqui então no vídeo. Tem muita coisa para falar hoje aqui, mas vou tentar ser um pouco mais objetivo possível. Eu quero deixar os vídeos no máximo com 14 minutos, que eu sei que vocês têm pouco tempo para assistir aí. Mas vamos lá. Pessoal, conforme eu falei ontem aqui, o Bitcoin tem algumas regiões de resistência. Vou botar de novo aqui para a gente poder ver esse gráfico. Então as regiões de resistência aqui do VPVR que eu mostrei para você ontem no vídeo. Então essa região aqui, as regiões amarelas, eu comentei inclusive no último vídeo exatamente isso. O Bitcoin aqui, ele estava fazendo essa linha de tendência de baixa, essa região aqui mais ou menos. Ele rompeu essa linha e depois eu falei. O Bitcoin poderia aqui ainda retestar essa região aqui, essa linha aqui que teria com certeza uma resistência forte devido ao VPVR. Mostrando de novo para você aqui, a gente tem que o VPVR tem um volume muito grande. Então geralmente é onde a gente vai ter resistência aqui para o Bitcoin. E o Bitcoin aqui, ele não teve força para romper e agora ele vai buscar aqui em regiões mais inferiores. Ele teve aqui também um suporte nessa última região. Agora pessoal, eu não vou ficar aqui muito colocando aqui para onde o Bitcoin pode ir, enfim, porque aqui está muito difícil de operar. Eu não estou operando, estou observando o gráfico e tentando aqui analisar quais são as principais hipóteses para o Bitcoin aqui agora no curto prazo. Então eu não vou perder o tempo de vocês aqui mostrando que o Bitcoin pode fazer isso, aquilo. O que é importante do Bitcoin aqui agora no curto prazo é romper essa linha de tendência aqui de baixa, essa linha aqui. Então isso aqui seria o mais importante, a gente conseguir romper isso aqui o mais rápido possível. E daí sim a gente vai poder ver essa linha aqui, a laranja no caso, para a gente poder ver o Bitcoin tomando rumo. Só que antes disso acontecer, pessoal, a minha hipótese aqui é que o Bitcoin possa buscar as regiões aqui um pouco mais abaixo no gráfico. Quais seriam essas regiões aqui? Eu acho que o Bitcoin poderia buscar pelo menos a região aqui dos 26.800, um pouquinho mais abaixo, porque isso aqui é muito interessante para pegar o pessoal, fazer caça stop loss. Tem muita região aqui no gráfico que ainda não foi buscada. A gente pode ver esses candles aqui, essas sombras dos candles, essas linhas aqui. O Bitcoin não foi buscar isso aqui. E qual que é o motivo desses caças stop loss? Tem muita gente que está com long muito antigo rodando. Tem gente que entrou com long nessa região aqui. Seria até interessante poder ver no gráfico aqui onde a gente tem mais longs. Seria bem interessante ver o volume. E a quantidade de longs, mas com certeza tem gente aqui que está com longs nessa região que o Bitcoin vai buscar fazer um stop loss aqui embaixo antes de continuar subindo. Essa é a minha hipótese. Então, o que eu estou imaginando o Bitcoin aqui. Então, fiquem preparados. Eu estou com ordens de compra do Bitcoin aqui nessa região para poder transformar um pouco mais o meu capital em Bitcoin. Então, eu estou fazendo isso aí também. Dólares e reais em Bitcoin. Porque eu acredito que o Bitcoin poderia buscar essa região aqui antes de continuar subindo. Mas tudo levando em consideração que eu estou acreditando aqui no cenário de reacumulação. Não é um cenário de distribuição. Voltando a falar nesse assunto aqui também, eu deixei várias vezes aqui. Eu mostrei para vocês esses gráficos aqui. A gente conversou com o Nicolas ali para trás. Então, aqui nesses gráficos aqui, o Bitcoin tem alguns cenários. E o cenário que eu mais acredito é o cenário de reacumulação. Aqui, o Bitcoin subir. Aqui, fazer aqui uma região de acumulação, consolidação. Depois, subir. Então, é isso que eu acredito. Algumas pessoas acreditam que o Bitcoin vai fazer isso aqui. O cenário de distribuição. Eu não acredito nisso, pessoal. Porque a gente está aqui ainda extremamente bullish com o Bitcoin. O único... Assim, isso poderia acontecer só se a gente tiver uma notícia muito ruim relacionada com o Tether, alguma coisa assim. Se o Tether, tudo estiver tranquilo. Se não tiver uma notícia ruim com o Tether, eu acredito que a gente provavelmente vai buscar aqui, continuar aqui subindo. Fazendo cenário de reacumulação. É isso que eu estou acreditando aqui agora. Tá bom? Obviamente, a gente vai poder validar isso aqui um pouco mais adiante. Só que eu acredito que o Bitcoin vai buscar aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui. O Bitcoin pode buscar níveis mais abaixo de acordo com esses exemplos esquemáticos do eCoffe aqui. Aqui tem um exemplo também, como eu posso mostrar para você. Esse exemplo... Na verdade, não. Desculpa. Esse exemplo aqui. A gente pode ter uma região aqui chamada de Spring. Que é que o Bitcoin pode buscar níveis mais abaixo. Entendeu? Então, isso que eu estou imaginando. Porque isso aqui é muito comum buscar caçar o máximo de stop loss possível antes de continuar subindo. Porque as instituições, corretoras, ninguém quer perder dinheiro. Os caras querem pegar o máximo de pessoas... Gente, aí liquidar o máximo de pessoas antes de continuar subindo. Tá bom? Então, o que eu acredito aqui, pessoal? Vamos voltar aqui de novo. Eu acredito que é o seguinte, ó. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o gráfico do Bitcoin que está no passado. Vamos olhar aqui esse gráfico que está bem interessante. Isso aqui é o Bitcoin. Lá, por exemplo, quando ele fez a subida lá em 2017. Tá? Aqui, ó. A gente pode ver nesse gráfico aqui, ó. Que o quanto o Bitcoin foi subindo, né? Aqui no... Esse aqui, por exemplo, a partir do começo de 2017. Ele foi subindo até chegar lá nos 20 mil dólares, né? Igual é só o que a gente teve aqui. Várias quedas, enfim. O Bitcoin foi caindo, enfim. Tá? Então aqui... Na verdade, aqui. A gente atingiu 20 mil dólares nessa região aqui, desculpa, tá? Então foi aqui que ele atingiu. Antes de atingir esse 20 mil dólares, né? O Bitcoin teve várias regiões aqui de reacumulação. Então, por exemplo, aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Isso aqui é uma região de reacumulação. O Bitcoin fazendo aqui algo bem parecido que ele está fazendo aqui agora, né? A gente pode notar que esse gráfico aqui, ó. Por exemplo, essa região aqui, por exemplo. Ou até, inclusive, essa outra região aqui, um pouco mais abaixo, né? A gente pode dizer que essa aqui, ó. Por exemplo. É uma região que está... É um nível aqui, né? Desculpa. Um formato do gráfico que a gente tem aqui agora, tá? Tá bem parecido com o que a gente está vendo aqui agora, entendeu? Então, antes do Bitcoin subir, ou continuar subindo, tá? Continuar subindo para buscar lá, por exemplo, os 100 mil dólares, tá? Que é um cenário provável de acontecer para o Bitcoin. Isso que eu estou imaginando, tá? O Bitcoin buscar lá a região dos 100 mil dólares. Aqui ele buscou os 20 mil dólares, né? Conforme eu mostrei para alguns vídeos de vocês, alguns vídeos aqui no canal, de acordo com o gráfico de crescimento do localismo do Bitcoin, o topo do Bitcoin aqui nesse bull market pode ser a região dos 100 mil dólares, tá? Isso que eu estou imaginando aqui agora, sendo bem conservador, tá? Então, aqui, ó. Se o Bitcoin fizer a mesma coisa que ele fez aqui nessa região aqui de junho, né? Junho, maio, junho, lá de 2017, a gente pode ver o Bitcoin buscando aqui, ó. Fazendo um dump, né? Fazendo um dump nessa região aqui, ó. Vou até limpar aqui a minha tela aqui para a gente poder ver um pouco melhor o gráfico, né? Então, a gente poderia ter um dump aqui, ó. O Bitcoin fazer esse dump, né? Caçar o máximo de stop loss aqui antes de continuar subindo, né? Fazer essa região de spring, tá? Então, isso que eu estou imaginando. E aqui, por exemplo, pessoal, nessa região aqui dos 26, 27, o Bitcoin não foi buscar esse pessoal aqui ainda, tá? Ele vai buscar esse pessoal aqui, vai tentar liquidar esse pessoal que está com long aqui ainda. Então, isso que eu estou imaginando, Bitcoin. Algum momento aqui conseguir, vai fazer um dump, tá? Buscar aqui uma região um pouco mais abaixo e depois continuar subindo, tá? Essa é a minha hipótese para o Bitcoin. Por isso que eu estou acreditando que a gente vai aqui buscar esses níveis na região dos 26 aqui, pelo menos, tá? O Bitcoin pode buscar até os 23 aqui, senão para mim não surpreenderia ele buscar esses 23 aqui e depois continuar subindo também, tá? Mas eu estou extremamente bullish com o Bitcoin. Todo mundo que está aí no grupo Telegram sabe disso. Eu estou falando direto lá, participando, comentando para as pessoas que eu estou ainda extremamente bullish com o Bitcoin. Aliás, se você não está no grupo Telegram, aconselho você participar aqui do grupo Telegram, tá? E Discord está bem bacana. A gente tem mais de 4.200 membros aqui, tá? No grupo Telegram. E Discord tem pouco, tem menos, na verdade, tem uns 600 membros. Mas Discord está ficando bem organizado, tá? Está ficando bem bacana. Aconselho você participar do Discord, tá? Realmente, a gente quer botar análise lá e fazer uma comunidade que o pessoal se ajude, tá? Não vai ser eu, André, postando sua análise. Vai ser outras pessoas que têm conhecimento também no mercado, postando análise, postando ideias lá, né? E também, inclusive, falando de altcoins e outras oportunidades que a gente vê no mercado, tá bom? Então, pessoal, basicamente do Bitcoin é isso aí, tá? Não vou quebrar a cabeça de vocês aqui em relação a isso. Acho que seria importante vocês avaliarem esses cenários aqui, tá? Tem algum... Vou deixar também esse artigo aqui falando sobre reacumulação aqui, ó. Reacumulação do ECOF para você ler aqui um pouquinho sobre essa questão, tá? Acho que vale muito a pena ler. É uma coisa que o Bitcoin faz em qualquer bull market e ele começa a fazer isso aqui, tá? É um cenário que, para mim, é bem interessante que, por exemplo, mostra exemplos, né? Então, é um artigo bem bacana, vale a pena você ler aqui. Vou deixar também na descrição do vídeo, beleza? Vamos entrar aqui e falar um pouquinho do Ethereum, pessoal. O Ethereum é o seguinte, ó. O Ethereum está aqui, ó. Se a gente puxar o gráfico de uma hora, né? A gente pode ver aqui o seguinte. O Ethereum está toda hora batendo no topo aqui, né? Batendo, batendo, batendo. E a minha opinião é aquela, né? Água mole e pedra dura tanto bate até que fura, tá? Então, acho que daqui a pouco o Ethereum vai aqui romper esse topo histórico. Já rompeu, na verdade, né? Ele fez o parecido com o Bitcoin, rompeu. Foi lá para os R$1.480, tá? Mas o que eu estou cuidando aqui agora? Vamos botar para o gráfico de quatro horas de novo, né? Aqui, ó. O Ethereum está fazendo aqui, além de estar fazendo esse canal, pessoal, que acho importante mostrar para vocês aqui, ó. O Ethereum está fazendo um canalzinho aqui, ó. Nessa região, tá? Que eu estou acompanhando aqui. E sempre que ele bate no topo desse canal, aqui a gente tem, né? A gente tem aqui uma... Vou mudar um pouco para baixo. Ele faz uns rompimentos aqui falsos, né? Então, ele bate perto do canal, a gente tem aqui uma... A gente tem um... Pode retestar essa linha de suporte aqui embaixo. Então, o Ethereum poderia buscar aqui agora, tá? O pior cenário aqui para mim é buscar a região dos R$1.130, mais ou menos, tá? Não estou dizendo que vai fazer isso aqui, tá? Mas é um... De acordo com a história aqui do Ethereum e esse canal que eu estou vendo, tá? O Ethereum poderia fazer isso, né? É um suporte que o Ethereum vai ter aqui interessante, tá bom? Mas se a gente olhar também aqui, pessoal, uma outra coisa interessante, ó. O Ethereum também está fazendo, para mim, uma fase de reacumulação de acordo com o cenário do ECOF, né? Se a gente pegar esse... Tem alguns gráficos aqui também que eu vou mostrar para você, ó. O Ethereum poderia estar fazendo isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, mais ou menos, né? Então, como a gente pode ver, ele já rompeu. Ele está rompendo ali o topo histórico, enfim. Agora, seria importante ver se ele vai conseguir, por exemplo, aqui, ó. Vou botar para o gráfico. Você vai conseguir manter um pouco acima, tá? Obviamente, aqui ele não segurou muito, mas o Ethereum, para mim, que se a gente pegar, ele já rompeu essa região aqui e está lutando nessa região de cima, tá? Então, no gráfico, tá? Então, a gente vai ver que isso aqui vai tomar forma, tá? É isso que eu queria que você prestar atenção. Aqui nesse site tem vários exemplos, tá? E, para mim, o Ethereum também está fazendo uma fase aqui de reacumulação, tentando caçar o máximo de top loss antes de continuar subindo, tá? Então, é isso que eu queria que você acompanhasse aí, tá bom? Mas eu acredito que o Ethereum vai ter aqui ainda uma correção maior, tá? Vai depender do Bitcoin, obviamente. Então, eu acredito que vocês têm que prestar atenção com o Bitcoin e a partir do que o Bitcoin faz isso, o Bitcoin continuar subindo, o Ethereum vai seguir, tá? Se o Bitcoin cair, o Ethereum, obviamente, também vai cair, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E uma coisa interessante que eu vi hoje no vídeo do Nicolas, tá? Que eu comentei aqui o vídeo, o canal do Lucas é bem bacana, né? A tribo do trade, eu conselho você a acompanhar. O Nicolas tem muita experiência. E ele mostrou uma coisa interessante aqui que eu não tinha prestado atenção, ó. O market cap, né? O total do market cap tirando, excluindo o Bitcoin, né? Ou seja, todas as criptomoedas tirando o Bitcoin, tá fazendo um gráfico bem parecido com o Ethereum, né? Vou até comparar aqui, ó. Vou fazer uma comparação desse gráfico aqui das criptomoedas tirando o Bitcoin com o gráfico do Ethereum aqui. Vamos puxar isso aqui para a gente poder dar uma olhada, ó. Esse gráfico aqui está bem parecido, pessoal. Deixa eu limpar aqui um pouco essa tela. Só um momentinho. Então, voltando aqui, que às vezes o trade view é um pouquinho demorado para confurar tudo. Então, aqui como a gente pode ver nesse gráfico aqui, a gente pode ver que o Ethereum, né? Ele praticamente aqui, o market cap de todas as altcoins, né? Criptomoedas, né? Ele está seguindo o gráfico do Ethereum, tá? Então, o que eu estou imaginando aqui agora para as altcoins? É importante para as altcoins que o Ethereum rompa o topo histórico. O Ethereum rompendo o topo histórico, pessoal, vocês podem ter certeza, tá? Que as altcoins vão começar a explodir junto com o Ethereum. Por isso, eu estou aqui arriscando um pouco no meu portfólio. Está botando, inclusive, altcoins com capitalização de mercado pequena. Porque eu sei que o Ethereum rompendo algumas altcoins que são, por exemplo, DeFi, Polkadot, que tem realmente um potencial legal, elas podem simplesmente fazer, por exemplo, 10 vezes, 20 vezes, tá? Entendeu? Então, eu estou investindo pequenas partes do meu portfólio em algumas altcoins, tá? Que eu estou vendo no mercado, eu não gosto de recomendar. Eu aconselho você a dar uma pesquisada aí. Eu vou falar, posso falar no grupo do Discord. Inclusive, no Discord eu coloquei aqui uma altcoin que eu estou investindo, tá? Então, porque essas altcoins podem aí buscar 20, 30 vezes, né? Então, você bota, por exemplo, mil dólares ali, você pode sair com 20, 30 mil dólares, tá? Então, vale muito a pena, sim, fazer alguns riscos, tá? Alguns riscos calculados, obviamente, tá bom? Porque se o Ethereum romper essa máxima história, quando eu fizer isso, eu vou estar posicionado em algumas altcoins que podem realmente gerar, né? Realmente multiplicar aqui o meu capital, tá? Então, essa aqui é a minha ideia. Então, acompanhe o gráfico do Ethereum, que é esse aqui, tá? Porque a capitalização de mercado das altcoins, né? Todas as altcoins estão seguindo o Ethereum. Obviamente, o Ethereum também tem a maior capitalização de mercado, né? Isso é bem provável de acontecer, mas as altcoins, com certeza, vão seguir o que o Ethereum fazer, tá? Bom, falando um pouquinho de altcoins, vamos entrar aqui, então, no gráfico de dominância do Bitcoin, tá? Que é interessante comentar algumas coisas. Aqui a gente viu, ó, nesse gráfico, aqui então, que o Bitcoin foi perder, a dominância foi perdendo força, né? A gente chegou nesse nível na região do 62, que é um nível que a gente vai ter aqui um certo suporte aqui pro Bitcoin, tá? Achei que meu teclado tava funcionando aqui. Então, aqui, ó, nessa região aqui do 62, eu mostrei no último vídeo também, tá? Vamos pegar aqui o gráfico de diário, né? Pode ver que essa região do 62% é a região que a dominância do Bitcoin vai ter um certo suporte. A gente tem várias vezes ali essa região, a dominância bate nessa região aí, tá? O gráfico não tá atualizando tão rápido aqui, tá? Tá um pouquinho difícil de ver. Mas, seguinte, ó, voltando aqui pro gráfico, então, de agora de uma hora, acho que vai ficar mais fácil de ver, tá? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver que a dominância do Bitcoin, ela começou a ganhar mais força, tá? Então, o Bitcoin começou a pegar mais do dinheiro do mercado. Só um pouquinho, meu gráfico não tá atualizando. Pô, voltou a internet aqui, pessoal. É impossível ver umas técnicas aqui no vídeo, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver que a dominância do Bitcoin perdeu força, né? E a gente viu aqui agora, o Bitcoin deu uma recuperada da dominância, mas tá continuando a perder força, né, pessoal? O que que eu imagino aqui agora, se o Bitcoin romper essa região de 62% de dominância, tá? Essa região aqui do gráfico, a gente poderia ver, então, essa temporada, né, forte, realmente forte de altcoins tomando força, né? Inclusive, com o Ethereum rompendo essa, né, rompendo a máxima histórica, né, com força, indo buscar níveis que eu mostrei nos últimos vídeos do canal, tá? Então, isso que eu tô acompanhando aqui agora, né, a dominância subiu, mas começou a perder força. Isso aqui tá sendo bom pras altcoins, tá? A gente teve um pequeno susto aqui, várias altcoins começaram a perder valor no mercado. E agora que elas estão voltando a retomar, mas vamos ver se o Bitcoin continua aqui, a dominância continua perdendo, seria muito bom pras altcoins, até porque eu tô um pouquinho mais posicionado, tirei um pouco de Bitcoin, tá? E fui botando um pouco nas altcoins pra poder tentar aqui tirar o máximo de proveito, né, nesse momento. Obviamente, é um risco, então eu não boto todo o meu capital, né, tô botando um pedaço pequeno, tá bom? Mas seria bem interessante se essas altcoins aqui, se a dominância Bitcoin rompesse essa região de 62% pra gente ver aqui esse boom de altcoins aqui tomando forma, tá bom, pessoal? Então, basicamente, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria agradecer a todo mundo aí que tá fazendo parte do canal, tá? Realmente vocês estão me ajudando muito. Aqui já travou tudo aqui, tá tudo... já deu problema aqui no negócio aqui do vídeo. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que tá fazendo parte do canal. O vídeo de hoje não vai ter final, vou deixar pra vocês aqui, então, basicamente um tchau, tá bom? E muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Um abraço. E muito obrigado pela participação de todo mundo aí, né, 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 Tchau, tchau.